Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia a todos! Diego Consimo aqui na área e vamos iniciar mais um bom dia, Bitcoin! Fala, galerinha! Que frio que tá pra cá! Meus queridos, Bitcoin deu aquele pump gotoso ontem, saiu a notícia do CPI americano e veio abaixo do esperado, que nem a gente tava falando. Se viesse abaixo do esperado, ia ser ótimo e pumpar o mercado. Por quê? Porque isso, de certa forma, força o Fed a não subir a taxa de juros. E os investidores gostaram disso. Tá, Diego, mas isso é ruim pra economia americana? Com certeza, mas os investidores não tão nem aí! Mas mais importante que isso foi a reação direta que já teve com o DXY e o DXY é mega importante para o mercado de investimentos de criptomoedas e pro mercado de investimento de ações, basicamente. E eu vou mostrar isso pra vocês hoje. Então, pra você que tá assistindo, já deixa o like e se não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. Meus caros, muito, 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 muito simples. Vamos lá! Antes da gente entrar no Bitcoin, eu fiz essa análise, né? Essa análise aqui eu compartilhei ontem mesmo com os nossos alunos da comunidade do Plano VIP, né? Então, dentro do Plano VIP, nós fazemos duas lives diárias, né? De orientação pra galera, de oportunidades, de manhã e à tarde. E ontem a gente tinha comentado sobre isso, que é o quê? Isso daqui é o DXY, é o poder do dólar no mundo, basicamente é isso. É o quanto que o dólar está valorizado perante outras moedas. Mas aqui pra gente, a gente vai muito além. Aqui pra gente, em criptomoedas, o DXY é um parâmetro dos movimentos do Bitcoin, tá? Então, o que a gente consegue observar? Os candles pretinhos aqui, branquinhos que a gente tá vendo, eles são do Bitcoin, tá? Então, isso daqui é o... eles são do DXY, tá? Então, a parte de cima aqui, DXY, o laranja é o Bitcoin, é o BLX, todo histórico dele. E o que a gente vê? A gente vê que quando o DXY cai, o Bitcoin sobe. O DXY sobe, o Bitcoin cai. O DXY cai, o Bitcoin sobe. O DXY sobe, o Bitcoin cai. E nesse exato momento, o que nós temos aqui na tela? O que nós temos aqui na tela é o seguinte. Nós estamos com a relação para inverter, ou seja, o DXY, que antes estava subindo, já apresentou uma divergência bearish. O que quer dizer isso? É preço... o topo dos preços ascendentes e topo do RSI, topos do RSI descendentes. Ou seja, preço cada vez mais alto, porém, a força do movimento cada vez mais baixa. E quando a gente pega para analisar o DXY, ele já perdeu o quê? O pivô de baixa. Olha aqui, topos descendentes. E agora, tá perdendo o fundo anterior. Perdeu o fundo anterior. E aí, nós temos essa composição de topos e fundos descendentes. Com isso, confirmada a divergência bearish. E agora, o DXY vai começar a corrigir. E como já demonstrei para vocês, o que acontece quando o DXY corrige... Quando o DXY corrige, o Bitcoin, que é o laranja, sobe. Coisa linda, né, meus caros? Então, vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Bitcoin vem seguindo, tá? Ah, outro detalhe. A galera estava falando muito... Ah, isso daqui é uma cunha de baixa, Diego, o movimento que estava se formando. Algo parecido com isso daqui. Uma cunha de baixa, vai romper para baixo e já era. Gente, eu discordo dessa análise que tem diversos gurus apontando. Pelo seguinte, historicamente, o que nós temos aqui no nosso querido Bitcoin? Vamos pegar o BLX aqui, ó. Historicamente, o que nós temos aqui no nosso querido Bitcoin? Historicamente... Ah, deixa eu pegar por aqui mesmo. Lá, vou ter que mexer na análise. Historicamente, nós temos a seguinte análise. Nos momentos de fundo do Bitcoin, a gente colocou no semanal. Nos momentos de fundo do Bitcoin, nós tivemos entradas de volume, altas entradas de volume, ó. Aqui foi fundo do Bitcoin, volume alto de compra. Ou seja, fundos são marcados por alto volume. E estamos agora em outra queda, ou seja, outro fundo com alto volume. Então, meus caros, uma cunha de baixa aqui não iria encaixar muito bem. Por quê? Porque cunha de baixa remete a mais queda e remeteria a um movimento jogando o mercado lá para baixo. Ah, muito simples. Se isso daqui é uma cunha de baixa, quer dizer que isso daqui é o mastro da cunha. E se isso é o mastro da cunha, o Bitcoin iria buscar a região de 12 a 13 mil dólares. Ou seja, o fundo não seria esse, o fundo seria mais lá embaixo ainda. Só acabei de mostrar, o volume de fundo está alto. Então, tudo indica que, de fato, esse movimento aqui foi o fundo e o Bitcoin está rompendo, né? E confirmando um pivô de alta em cima de um triângulo ascendente, que é uma figura de reversão que tende a romper para cima. E o que nós tivemos aqui dentro? Nós tivemos aqui dentro exatamente esse movimento, ó. Pá, pá, rejeitou. Aí depois rompeu, testou o quê? A zona de suporte da parte superior do triângulo. O que antes era uma resistência, agora se tornou um suporte. Então, essa região do topo do triângulo é um suporte. Bateu aqui e já está rompendo o quê? O próximo pivô. Ou seja... Já está rompendo aqui, ó. Pivôzinho de alta. Onda 1, 2, dá 3. Para dar essa sequência, para ir buscar lá as regiões de 26, 28, 30, 32 mil dólares, tá? Nós temos uma outra composição mega importante aqui, que é a seguinte. Quando a gente deixa tudo aqui escondidinho, a média de 21 inclinada para cima, a EMA de 9, que é essa linha preta fininha, já está abrindo para cima. E a média de 50 inclinando para cima, ou seja, comprovando que esse movimento está ganhando força, tá? Nós tivemos aqui, ó, fechamento do semanal passado acima da média de 200. Esse movimento aqui, desse semanal, está ativando um setup 9, 1 de compra. Ou seja, o rompimento dessa máxima de 24, 600 ativa um semanal de compra. O 9, 1, setup 9, 1, que a gente utiliza muito dentro da Cripto Investidor, tá? Então faz parte da estratégia MCI, estratégia método Cripto Investidor. Entrada em setups 9, 1 de compra. E aí ele ativa aqui. Ele ativa em 24, 600 e o alvo fica na onde? O alvo fica aqui, ó. Primeiro alvo, 26,5, 28. E aí a gente vai mais para cima, busca onde? Busca teste da LTB. E o teste da LTB, meus caros, a gente já rompeu a primeira. A primeira LTB, que era essa mais complicadinha aqui, que era a mais curta, né? Mais complicada no curto prazo. Já foi, já rompeu. Agora o que sobra? Vai sobrar para o Bitcoin vir fazer esse teste aqui, ó. Só que antes tem que subir tudo isso daqui, né? Claro. Mas agora o Bitcoin está armando o seu pivô de compra, o seu pivô de alta, para ir buscar os 26,5, 28, a região dos 30, 32. Que coincide com o quê? Coincide com as nossas médias. A EMA de 610 no diário, a média de 200. E a EMA de 200. Então, coisa linda. Galerinha, está curtindo aí? Já deixa o like, se inscreva no canal, siga a gente no nosso Instagram, arroba criptoinvestidor, no nosso Telegram também, que a gente passa diariamente entradas, análises do mercado, do Bitcoin, altcoins, a gente compartilha os nossos conteúdos lá. Então é muito importante você estar dentro do nosso canal do Telegram, arroba criptoinvestidor. O link está aqui na descrição e vou deixar ali registrado, fixado nos comentários. Gente, Ethereum, Ethereum, meus caros, rompeu já a sua resistência, que era anterior aqui, 1.750. Onde ele está indo agora? Está indo buscar os 2.000 a 2.200 dólares, tá? XDC, meus caros. Para quem não se lembra, eu tinha feito essa análise aqui. Era uma análise semanal que o Bitcoin poderia estar repetindo, ou a XDC poderia estar repetindo o fractal passado, ou seja, esse movimento. E aí eu plotei ele aqui com candles fantasmas, né? Que a gente plota ele para pegar referência passada e aplicar na presente. E aí nós tínhamos essa composição da XDC lá para setembro tentando buscar os 18 a 27 centavos. Quando a gente coloca no gráfico de 4 horas, vamos dar uma acompanhadinha se está seguindo? Se liga só, os candles fantasmas são barras semanais. Então aqui para a gente, essa semana tem que estar fechando aqui na região dos 0,04 centavos. E olha já onde ele já está, a 0,36, tá? Já foi metade do caminho. Agora a outra metade é vir buscar o 0,43 aqui. E o que tem em 0,43? Em 0,43 a gente tem o rompimento da LTB longa da XDC, tá? Que vem lá de 20 de agosto do ano passado. Ou seja, na hora que eu romper isso daqui vamos ter aceleração de preço. Então, meus caros, comecem se animar com a XDC que eu acho que o movimento agora vai vir forte. Detalhe, em setembro tem o evento, né? O congresso do ITFA onde André Cássimo e a equipe de XDC vai apresentar mais de 300 participantes. Ah, Diego, 300 participantes não. Mais de 300 bancos. Dentro desses 300 estão bancos, fundos de investimento, governos, tudo que você possa imaginar do setor financeiro vai estar lá. E os consórcios da XDC, o DNI, o TFDI, Iniciativ, Impel, Trendtech, tá tudo envolvido. E tudo envolvido com o novo sistema financeiro econômico que você já conhece, que a gente já apresentou aqui dentro da Cripto Investidor muito conteúdo sobre isso. está começando a ficar bonito, meus queridos. Está começando a ficar bonito. Então, meus queridos, é isso. Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso Happy Hour Cripto Investidor. Galera, está sendo da hora pra caramba. É um papo descontraído. A gente traz o resumo do mercado, análises do Bitcoin, altcoins, análises que a galera pede. a gente bate papo, tirar dúvida, tomando uma cerveja, comendo uma porçãozinha. Puta, programa da hora. Não é porque eu estou fazendo, é porque é da hora mesmo. É uma delícia, tá? Um papo bem mais descontraído. Então, reserva a sua agenda. Vou postar o link daqui a pouco no nosso canal do Telegram pra você poder participar. É às 18 horas, hoje. Belezinha? A gente se encontra hoje à noite pra tomar uma. Vem tomar uma com a gente. Grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.